Aqui estamos todos reunidos, jogadores do Dino, do Chaco, com as nossas famílias. E a gente está hospedado aqui no hotel, devido a toda a situação. A gente está aqui pedindo a ajuda de vocês para promover esse vídeo, devido a tal de combustível que existe na cidade, fronteira fechada, espaço aéreo fechado. Então a gente não tem como sair. A gente pede muito apoio ao governo do Brasil. Estou passando aqui para pedir a ajuda de vocês, que vocês possam compartilhar esse vídeo, para que chegue nas autoridades, que a gente possa sair daqui o mais depressa por cima em segurança.